Música Bom, essa matéria devia ser uma matéria nacional, porque eu não vi coisa igual em lugar nenhum. E é uma matéria boa, uma matéria boa. No município de Brasileira foi feito um acordo, um TAC, Temo e Ajuste de Conduta, que envolve o município, o Ministério Público e os partidos políticos que tem candidatos majoritários, aqueles que estão tentando ganhar a Prefeitura. E nesse documento ficou decidido que até o dia 3 de novembro não haverá campanha. A campanha está suspensa, em função da pandemia. Não vai ter carreata, não vai ter reunião, não vai ter comício, não vai ter passeata, não vai ter botocada, não vai ter cavalgada, enfim, não vai ter o apoio, a conversa entre o eleitor e o candidato, a não ser nas redes sociais. Muito bem. Na estera desse acordo, alguém lá teve essa ideia, que foi aceita por todos, e já colocaram lá um artigo nesse TAC inusitado. Está proibida a manifestação de comemoração da vitória. Seja quem for o lado que ganhar, não vai ter festa na cidade brasileira. Está lá o TAC assinado. Dois promotores de justiça, o promotor da cidade e o doutor Divaldo Ribeiro, que é o coordenador do PROCON aqui de Teresina. Então, o brasileiro já sabe. Quem ganhar a eleição vai fechar lá em Piracuruca ou então em Piripiri. Piripiri é a entrada de Caio de Teresina e Piracuruca, lá de Parnaíba. Mas na cidade não vai ter festa. Por quê? Porque tudo isso tem função da pandemia. Aí você diz, mas isso é muito estranho, você vai conseguir segurar alguém no auge da vitória? É, realmente é muito difícil. Mas vem cá, ele pode festejar em casa com a família e os amigos? Me parece que esse TAC aí tem a ver com a rua, na avenida, o barulho, o foguetório, o pancadão, a festa da praça. Quero crer que dentro de casa, num sítio, numa fazenda, pode reunir a família e os amigos mais próximos de festejar. Agora, não vi o teor completo do documento, vou procurar me secar dele para saber se realmente está definido assim. Mas, em princípio, não vai ter festa para o vencedor no município de Brasileira. É a tal história, Douglas. Se você ganhar a eleição e for festejar, você vai ser multado. Já está lá estipulado 50 mil reais por dia. É como o jogador de futebol. Ele sabe que se fizer um gol e tirar a camisa, ele vai pegar o cartão amarelo. Se fizer o segundo gol e tirar a camisa, vai ser expulso. Mas faz. Ele comemora, tira a camisa, sabe que vai ser expulso, mas faz. Infelizmente, também assina a política.